Yeah 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 Todos Isto é para vocês Vocês são tudo Apenas tudo Vocês são tudo Sempre tudo Vocês são tudo Vocês são tudo Apenas tudo Apenas tudo Vocês são tudo Sempre tudo Sempre quis fazer algo Util com a minha vida Escrever meus relatos, sentir que a mensagem foi ouvida Sentida e se possível seguida Por alguém que eu disse nunca eu digo um ponto de partida Mas nunca pensei Nem fazendo figas que tu soubesse Todas as rimas que é comigo que me motivas Para seguir o teu sonho ao enfrentar adversidades De dar coragem e de ter acessibilidade Para te tocar bem lá no fundo Sem melodias A minha voz é entendida pelo monte O reflexo, as mensagens e os cartazes Pelas minhas braços há pessoas a fazer as partes Porque se eu sou para ti uma inspiração O que tu és para mim não tem medição Eu sei que o ver principal da vida é o querer Mas tu juntaste mais dois Ajudar a conceber Vocês são tudo Apenas tudo Vocês são tudo Sempre tudo Vocês são tudo Vocês são tudo Apenas tudo Apenas tudo Vocês são tudo Sempre tudo Eu arrumo já o assunto E resumo ter comigo mais que tudo Me mantém neste rumo Focado, orientado Para que o meu sonho seja realizado Embora odiado Isto é para quem me tem amado Quando me apresento A maneira como ficas Quer alguém presente És tu quem ficas Criado uma relação Fora do comum Por tudo isto Eu assumo Eu sou o teu Fã Numerou Apenas tudo Apenas tudo Apenas tudo Vocês são tudo E sempre tudo Vocês são tudo Apenas tudo Apenas tudo Apenas tudo Apenas tudo Mais uma, mais uma, mais uma Vocês são tudo Apenas tudo Vocês são tudo Sempre Tudo Isto aqui é só o meu começo Isto aqui é só o meu começo E ei Nunca há um final, final E para mim é só um começo Nunca há um final, final Pois eu sei, sim, eu sei que mereço Toda a vida foi fora do normal O habitual ritual de vários sonhos Não era sempre igual O meu sonho, vivê-lo, o povo convencê-lo Superar os meus medos com aquilo que eu escrevo Caí, foquei, levantei sem ninguém Eu era mau, eu sei há malas que vêm por bem E se perguntas como é que cheguei até aqui O segredo é que no começo não consegui Caí Isso mostrou-me de quem é que eu sou feito O caminho não foi direito, nada perto Mas mantém o rumo certo Hoje quando olho ao espelho ainda reconheço Quando o rimo os olhos ainda brilham como no começo Nunca há um final, final E para mim é só um começo Nunca há um final, final Pois eu sei, sim, eu sei que mereço Ir, ir mais louco, oh-ohs Ir mais louco, oh-ohs Ir, ir mais louco, oh-ohs Pois para mim é só um começo Hoje o que mudou foi só o material Ontem eram caixas de ouro, hoje um estúdio profissional E não vale a pena atirar-se à cara O meio que usei dois álbuns inteiros em dois meses Facilitei, nunca deixei que me limitasse Só não foi o limite Os chateados fez com que criticassem Contra toda a gente mostrei uma capacidade É que podes ser capaz sem ter a idade Digo isto para que tu consigas Não ligues às críticas, é nelas que te motivas Não sejas duas que falam, mas sim duas que agem No final verás que o valor não é o destino É sim uma viagem Nunca há um final, final E para mim é só um começo Nunca há um final, final Pois eu sei, sim, eu sei que mereço Ir, ir mais louco, oh-ohs Ir mais louco, oh-ohs Ir, ir mais louco, oh-ohs Pois para mim é só um começo Não há fórmula na vida para o sucesso Não desistas facilmente nem te iludas com vitórias O segredo é saberes onde vens E quando olhares ao espelho Vês a mesma pessoa do começo Big up Nunca há um final, final E para mim é só um começo Nunca há um final, final Pois eu sei, sim, eu sei que mereço Ir, ir mais louco, oh-ohs